Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um projeto live que na tarde de hoje recebe o professor doutor Flávio Pedron. Professor Flávio é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto da PUC Minas, professor titular do IBMEC, membro do IBDP, do ABDPro e da ANEP, mais um autor consagrado com diversos livros e artigos publicados, vai nos brindar hoje com considerações sobre a teoria geral do processo. Tenho certeza que teremos hoje mais uma live produtiva. Vou sempre aguardando aqui, dando um, dois minutinhos para vocês ingressarem na live para que a gente possa receber com muito carinho o convidado de hoje. Olá Bruno, Olá Jairo, pronto, nosso convidado já chegou. Olá Marcelo. Olá meu amigo, tudo bem? Tudo bom, como vai? Lhe ouço bem, mas a gente ainda não divide tela aqui na live, creio que por causa da conexão. Bom, vamos ver se ela estabiliza. Eu estou vendo minha imagem ainda congelada. Minha tela aqui já está dividida, mas a imagem está meio congelada. Os deuses da conexão vão nos favorecer hoje. Vou lhe mandar o convite novamente, meu amigo. Grande mestre Daniel, um gigante do processo prestigiando nossa live, que honra. A casa é sua Daniel, sempre bem-vindo. Nosso amigo Becláudio também. Pronto. Você consegue me ouvir bem? Consigo, consigo te ouvir bem. Joia. Vou pedir ao pessoal que já nos acompanha aqui na live, enquanto a gente tenta estabelecer a conexão, vou pedir um feedback de vocês que nos acompanham. Vocês conseguem ouvir o professor Flávio? Não. Estamos com dificuldade de estabelecer a conexão. Acho que o mesmo aconteceu com a live do Beck, não foi, Beck? Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá. Agora? Acho que agora vai. Que bom. Agora eu já consigo lhe ver, acho que a conexão melhorou um pouquinho. Eu vou desabilitar os comentários, Flávio, para ver se a gente consegue melhorar. Está bom? A qualidade do pessoal. Vamos ver se assim a gente consegue uma transmissão mais estável. Eu acho que a minha operadora de internet não me ajuda muito, não. Eu fiz até a tentativa de alternar entre a Wi-Fi e o 4G, para ver se o 4G estava um pouco melhor, mas acho que também não está ajudando muito, não. Então, ontem você promoveu uma live com o nosso amigo Becklaut, não foi? Isso. E aí eu acompanhei. Teve um pouquinho de estabilidade no início, depois vocês, acho que conseguiram tocar bem a live. Exato, exatamente. Ela conseguiu ir, levezinho de lei, mas tiramos de letra. Tá, eu consigo te ver, mas a imagem não está, ainda está congelada. Não, mas acho que a gente consegue, pelo menos, conversar a partir disso. Deixa eu perguntar aqui ao pessoal. Meus amigos, vocês que nos acompanham aqui pela live, vocês conseguem ouvir bem o professor Flávio? Porque se vocês estiverem ouvindo bem, ainda que com a imagem congelada, a gente consegue prosseguir. Então, eu queria que vocês me dessem esse feedback aí. Vocês conseguem ouvir bem o professor Flávio? Não. Pronto. Mas ela está me dizendo aqui que a imagem está congelada, mas vocês conseguem ouvir bem. Tudo bem. Então, vamos tocar a nossa live, amigo. Exatamente. Porque o Instagram é cruel. Eu descobri ontem, na live do Becklaut, que quando dá o tempo, ele corta na alta. Bom, eu queria lhe agradecer, já no início da nossa transmissão, porque sempre afirmo que esse é um projeto que só se realiza pela generosidade dos amigos. Eu sei que você está com a agenda também muito corrida, e desde já lhe agradeço pela generosidade de ceder um pouquinho do seu tempo para prestar informações críticas e atualizadas a todo mundo que nos acompanha nesse projeto live. Então, eu queria registrar aqui, já no início, o meu agradecimento. Eu dizia um pouquinho, antes de você ingressar na live, falava da sua titulação. Você é doutor e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor adjunto da PUC Minas, é professor do IBMEC, é membro do IBDP, da BDPRO, da ANEP, é um autor já consagrado, um pesquisador nato, com diversos livros publicados, dentre eles, o que me parece o mais recente, talvez, que é o livro de Teoria Geral do Processo, né? Um livro que você escreve hoje em Bahia e com o nosso querido Dierle Nunes. Exato. Eu sou também professor de um programa de mestrado aí na Bahia, em Guanambi. Guanambi. Exatamente. É para a nossa honra. Desde 2015, eu faço parte do corpo permanente desse PPGD, com muita alegria, tem produzido aqui pesquisas muito interessantes. Ó, eu vou, como a tua imagem está congelada, eu vou aproveitar para mostrar daqui mesmo, a sua publicação mais recente, está aqui o livro do professor, ó, para ver direitinho, do professor Flávio, escrito a seis mãos. Exato. Escrito a seis mãos, com o Dierle e com o Alexandre Bahia, um grande livro de TGP, seguramente um dos melhores livros que temos no país sobre a matéria. Eu queria aproveitar para fazer logo uma provocação, informando a quem nos acompanha, quem chegou agora, que a live ficará disponível no meu Instagram por 24 horas. Então, se você não puder acompanhar até o final, se chegou depois, não se preocupe, porque você tem 24 horas para conferir o vídeo na íntegra. E ainda, a live é conduzida no formato de entrevista para que o convidado tenha mais tempo, para que ele possa expor por mais tempo as suas ideias. Eu costumo fazer aqui sete, oito provocações, mas o espaço é do convidado. E eu queria começar, meu amigo, lhe fazendo já uma primeira provocação, considerando a expertise que você tem no campo da filosofia, da hermenêutica e da serra processual. Qual é a importância do paradigma filosófico para que a gente possa compreender melhor o fenômeno jurídico e, inserido nesse fenômeno, a área processual civil? Olha, Marcelo, adorei essa provocação. Acho que a gente já começa com um pontapé muito bem dado. Eu acho, e ao longo da minha trajetória de produção acadêmica, de vez em quando eu recebo algumas críticas de colegas, principalmente da PUC Minas, que falam que, do programa, da linha de processo da PUC, que às vezes eu levo mais a sério a filosofia que o processo. E, na realidade, não é isso. Ou seja, a filosofia, ela é a base. Ela é a base de toda a reflexão e ela é o arcabouço que vai nos permitir uma crítica da teoria do processo. E isso é o elemento fundamental. Quer dizer, a filosofia, ela é o estupim para uma crítica da teoria do direito, que, por sua vez, representa a crítica da teoria do processo. Ou seja, a teoria do processo, quanto inserida no grande grupo da teoria do direito, ela não pode ser, em maneira alguma, afilosófica ou meramente técnica. Eu acho que esse foi o grande problema, principalmente da teoria geral do processo, ao longo de algumas décadas na tradição brasileira. O processo foi visto como um instituto de mera técnica e, por isso, dominado por uma dogmática, sem que a gente pudesse, com exatidão, perceber o conteúdo crítico reflexivo, seja de uma teoria do direito, na sua vertente mais ampla, uma sociologia do processo, uma hermenêutica, uma teoria da história do processo, inclusive, que às vezes nos é muito relegada, e para que a gente possa fazer essa perspectiva transformadora, é fundamental pensar a filosofia, senão a gente perde o alicerce crítico. E paz, eu diria. Há um movimento dentro da filosofia, que é um movimento de extrema importância, que é exatamente a virada linguística. Quer a gente pensa esse movimento a partir de uma virada pragmático-linguística com Wittgenstein, quer a gente pensa esse movimento a partir de uma perspectiva hermenêutica, a partir de Heidegger, Gadamer. E isso tem que vir para o processo. Por quê? Porque, acima de tudo, esse movimento linguístico, seja nas duas vertentes, vem para a teoria do direito como uma crítica ao positivismo jurídico. E um positivismo jurídico que, de certa maneira, arraigou muito tempo a tradição da teoria do direito e da teoria do processo brasileiro. Então, quer dizer, se a gente se aparta e aí você me desculpa, eu falo sempre com meus alunos, que eu não consigo produzir teoria do direito apartado dos meus marcos teóricos. Então, eu sempre deixo muito bem claro para o meu interlocutor que eu sou duorquiniano. E como todo duorquiniano, para seguir aqui a penúltima obra do professor Ronald Workin, o seu Justiça para Oriços, a gente tem que trabalhar com a tese da unidade do valor. Então, direito, economia, política, está fazendo parte de uma discussão que tem que se dar em conjunto. Aquela ideia da tradição positivista de vamos deixar nas caixinhas e só discutir direito, só discutir político, só discutir economia, isso está superado. E é a virada linguística, mais uma vez, do qual do Workin assume isso para a teoria do direito, que vai fazer com que esse pensamento tradicional, essa dogmática tradicional, ela entra em decadência. Então, quer dizer, eles abriram as portas para um trabalho que a gente só tenta concretizar e densificar na realidade nossa do Brasil. O manual, ele tem essa preocupação. Quer dizer, ele não é um manual único e exclusivamente de dogmática. Até porque eu, Alexandre de Herli, a gente nunca abdicou exatamente dessa possibilidade de fazer uma reflexão filosófica. É um traço, eu acho, que é muito característico do trabalho de todos os três autores. Sua, do Alexandre, do D'Erli, o diálogo da filosofia, do direito, da teoria geral do processo com os aspectos mais práticos e técnicos, inclusive da matéria. Mas você sabe que, na realidade, e a gente não pode deixar de pagar tributo para quem começou isso, porque, de certa maneira, D'Erli, Alexandre e eu nós temos a mesma herança, digamos assim, crítico-jurídica, que é o professor Marcelo Catone, que foi orientador de nós três e que, seguindo também os passos do professor Menelique de Carvalho Neto, incutiu na gente a capacidade de fazer essas reflexões sempre a partir dessa dupla face, direito e filosofia, sociologia e direito, e por aí vai. O professor Marcelo Catone tem uma habilidade para transitar por todos esses universos, que é uma coisa que até hoje ainda me surpreende. Amigo, deixa eu lhe fazer uma segunda provocação, na linha do que você já está expondo. Você acha que a dogmática viabiliza o diálogo do passado com a contemporaneidade, talvez pela tradição? Aqui a gente não tem, talvez, o embate do Gadamer, do Heidinger, com o Bet, por exemplo? Eu acho que a sua fala, Marcelo, ela é muito precisa e não deixa de ser algo que eu tento construir no segundo capítulo que eu trago na minha tese, mas que eu também reproduzo em parte no próprio manual. Logo que a gente abre, logo depois da apresentação, a gente entra numa discussão sobre teoria da história, para situar um pouco as discussões que nós vamos levar adiante e realmente a gente pode afirmar. A dogmática é fundamental para poder fazer, como diria o Kozelec aqui, esse passado presente e ao mesmo tempo manter um certo horizonte de expectativas acerca do nosso futuro. Isso dentro do universo da discussão que o direito está se desempenhando. Então, em razão disso, a dogmática não é descartável, ao contrário, ela é fundamental. Não dá para pensar a teoria do direito apartada de um elemento dogmático. Não dá para pensar que há um elemento de instrumentalização do direito, mas o direito não pode ser só isso. Então, a gente tem que trabalhar com as duas vertentes. Eu sou professor de direito processual civil enquanto conteúdo dogmático e eu não posso, por exemplo, abrir mão de construir esse conhecimento dogmático com os meus alunos e capacitá-los para uma dimensão técnica, mas, digamos assim, assumir uma perspectiva à crítica seria algo extremamente leviano e contra toda a tradição que eu venho tentando construir junto com esses meus dois irmãos. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma nova provocação, meu amigo. Indo agora para a teoria geral do processo, tema do teu mais novo livro, publicado em qual autoria com esses dois outros grandes processualistas. Você acha que o conceito deve articular, nesse caso, redes semânticas, considerando a experiência histórica? Bom, pelo segundo capítulo do seu livro, Teoria Geral do Processo, eu vejo que vocês têm essa preocupação de promover o resgate da historicidade, inclusive para apontar pelo menos cinco subdivisões que são anteriores ao Oscar von Bülow. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, porque o conceito não surge do nada. Ele é condensado, mas ele considera também a nossa evolução histórica. É imutável, mas ele considera todo um apanhado histórico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da influência da historicidade na teoria geral do processo, no que toca agora especificamente ao conceito de jurisdição. Tá, perfeito. Bom, vamos de uma parte anterior e aí eu chego na discussão acerca da atividade jurisdicional. A teoria da história, ela é fundamental para que a gente possa perceber que, ao contrário da tradição do positivismo jurídico novamente, os conceitos jurídicos não são formados pelo vácuo. Então há uma dimensão, há um horizonte histórico que fixa esse sentido e que, principalmente, uma tradição, a partir de uma teoria dogmática, ela ressemantiza conceitos, buscando exatamente utilizá-los como mecanismos de resolução de problemas. Ou seja, mesmo o Bülow, quando ele vai desenvolver a teoria do processo como realação jurídica, ele está tentando resolver um problema concreto. O grande problema é que a gente só pode compreender o cenário, o local de fala, eu prefiro muito mais a expressão horizonte aqui, hermenêutico, em que essa teoria está sendo construída, se a gente puder perceber o que está nesse entorno e quais são os problemas a que ela pretende resolver. ontem, ontem não, hoje, acho que hoje meu dia foi tão atribulado que eu já estou fazendo confusão. Hoje mesmo, eu estava lecionando teoria geral do processo para os alunos do IBMEC e começando a falar acerca das teorias do processo, no seu plural, começando da perspectiva do Poitier, da teoria como contrato, e sempre explicando para os meninos e dizendo o seguinte, gente, a gente tem que se pôr no horizonte do autor e não transportar o autor para o nosso horizonte. A gente tem que entender qual é o instrumental teórico que Poitier tem nas mãos quando no final do século XVIII, início do século XIX, ele está fazendo a construção teórica dele. Senão, a teoria realmente parece uma contribuição risível, mas ela tem um valor fundamental e que esse valor fundamental ele não pode ser ignorado. Senão, a gente vai começar a chacotear o autor e dizer no seguinte, não, mas como que ele não viu isso? Não, mas espera, onde que ele estava? Nos coloquemos no horizonte hermenêutico desse autor, senão a gente vai estar promovendo críticas levianas. E por isso mesmo, essa dimensão histórica ela é tão fundamental para que a gente possa perceber a grandeza que a ciência do processo tenta fazer a partir do momento em que ela vai reivindicar a sua autonomia e que ela vai conseguir algo que, por exemplo, ontem, na live que eu fiz com o Beck Cloud, o Beck falou algo muito sério. A ciência do processo ela tem assumido um grau de desenvolvimento e um grau de preocupação quase ímpar dentro da teoria do direito. E isso é muito interessante. É que eu brinquei, eu falei, Beck, ainda bem que é você que está falando. Porque muitas vezes meus alunos acham que é uma impressão de uma picuinha minha quando eu digo, olha, olha como é que nós estamos importando elementos da filosofia para poder fazer uma crítica. Quer dizer, se você abre uma pesquisa séria como que diversos PPGDs têm promovido acerca do direito processual e principalmente de uma matriz um pouco mais ampla de uma teoria do processo, a discussão filosófica ela não deixa de ficar permeada nesse contexto. Então, isso é muito importante. Até porque, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque essa dimensão da historicidade na nossa tradição digamos brasileira ela é reduzida a ideia de que a história do direito ou que a teoria da história é simplesmente contar uma narrativa fática a partir de um sequenciamento. E a coisa é muito mais complexa, porque aí exatamente a escolha e, como eu disse, tentar deixar bem explícito para o nosso leitor os nossos referenciais teóricos de uma figura como Kozelek. Ou seja, o discurso da teoria da história não pode ser apartado de que nós estamos lidando com um conceito político. Então, processo, jurisdição, ação, são conceitos que trazem uma carga política muito forte e que fazem parte de uma agenda política de um determinado cenário. E apartar isso seria necessariamente muito leviano e muito perigoso do ponto de vista de apartar uma possibilidade de reflexão crítica. Tem uma frase sua, me permita chamá-lo assim, tem uma frase sua, meu querido amigo que eu sou. Não, meu caro, pelo amor de Deus, senhor a qualquer coisa, não. Tem uma frase sua, quer dizer, de vocês, que eu acho que bem resume essa sua preocupação, a de que o contexto é elemento fundamental para a temporalidade do conceito. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, o leitor, ele pode pensar o seguinte, poxa, mas por que eles estão gastando tanto tempo para dar o conceito? Porque, exatamente, esse horizonte, ele precisa ser construído. Esse horizonte precisa ser construído. Durante o período de feriado, eu estava fazendo uma reunião remota de orientação com um mestrando, onde exatamente eu estava tentando explicar para ele que eu estava procedendo mais ou menos, bom, a geração talvez sua, Marcelo, você é mais novo do que eu, não conheça a sequência de filmes do Karate Kid, mas eu brincava com ele, eu falava, eu estava sendo o Sr. Miyagi, o original, o original, com o Sr. Miyagi ali. Eu estava brincando com esse orientando, que eu estava brincando com ele, eu falando, está vendo, eu primeiro estou te fazendo pintar a cerca e encerrar o carro, depois eu vou te ensinar a dar a golpe. ou seja, primeiro a gente precisa entender aonde que o seu problema, o problema da sua pesquisa, da sua dissertação, ele vai entrar. Não é simplesmente de eu virar e dizer, olha, isto é, dois pontos, pega o livro do fulano que ele vai te contar. Não, você tem que entender primeiro quem é o fulano que está formando esse conceito, para que ele possa vir a fazer sentido. No caso, fulano, era uma discussão acerca de acesso à justiça, e aí a gente estava discutindo o contexto de formação da pesquisa do Mauro Capelete. Quer dizer, o Capelete não produziu a obra com o Bayangarfi sem um contexto extremamente importante e, novamente, sem uma agenda política que é, por exemplo, muito bem denunciada pelo professor de Ellen Nunes na tese dele. Lá em Capelete você tem também todo o movimento de ferença para demonstrar da falta de celeridade, do excesso, da burocracia, da morosidade. Perfeito. Vocês noticiam isso muito bem, muito claramente no livro Teoria Geral do Processo. Também por isso estão de parabéns. Eu queria lhe fazer uma outra provocação sobre a Ayra. Sim? O positivismo, por diversas razões, me parece já caminhar em rota de colisão para a produção democrática do direito no que toca a decisão judicial. Há críticas de diversos setores da academia nesse sentido de que a postura positivista talvez não seja a mais adequada para a produção de um resultado democrático. O que você pensa sobre isso? E, destacando aqui, quais seriam, na sua opinião, eventuais entraves ou descompassos do positivismo com o novo Código de Processo Civil? Se você concorda que há incompatibilidades, quais seriam as saídas? Tá, excelente. Primeiro, vamos voltar ao contexto histórico para a gente perceber o seguinte. O positivismo, ele teve um papel extremamente importante. ou seja, a partir do movimento das revoluções burguesas, o positivismo é peça fundamental para que, na contingência histórica, o direito se afirme como ciência. Acho que Luma é preciso na sua obra o direito da sociedade e, principalmente, num texto que ele escreveu, numa obra coletiva coordenada pelos Egrebes, acerca da Constituição como aquisição evolutiva, para poder demonstrar que o papel do positivismo foi a superação daquilo que a gente costuma chamar de justnaturalismo. Quer dizer, os justnaturalismos são vários, ele é um movimento muito maior, mas o positivismo percebeu a necessidade de ruptura paradigmática do justnaturalismo, principalmente quando a gente trazia um conteúdo normativo que impedia o próprio desenvolvimento do direito no que concerne como ciência própria. O grande problema do positivismo é que ele adota adota, eu acho que isso não é um erro de cálculo, por isso mesmo eu costumo dizer que o positivismo escolhe ser míope, ele sabe que ele tem um problema de visão, mas ele opta por tirar as lentes para, consequentemente, centrar-se sobre o seu objeto. Em algum momento, historicamente, isso é importante, mas a forma de tratar o conteúdo da norma jurídica a partir de uma redução a um sistema de regras vai trazer sérios problemas. E aí eu diria que a decadência do positivismo, historicamente, ela vai se fazer a partir de todo um movimento que ganha contorno cada vez mais forte a partir da década de 70, quando a gente entra na discussão do papel dos princípios jurídicos. ou seja, os princípios jurídicos são o calcanhar de Aquiles. Não é à toa que é isso que o Doorkin vai usar para infernizar a vida do rato, quase todo o resto da vida do rato, para dizer, olha, mas isso aqui não está resolvido, isso aqui não está resolvido, e como é que nós vamos lidar com isso daqui? E aí, eu diria que é o seguinte, não é o Código de Processo Civil que marca aqui a necessidade de sepultarmos em face de uma ordem democrática o positivismo, mas é antes a Constituição de 88. Constituição, perfeito. Sim, a Constituição de 88 ela é um marco fundamental, até porque, para nós, ela consagra aqui a incorporação dos princípios processuais como direitos fundamentais processuais. E essa dimensão é uma dimensão que não pode ser subvalorizada. E que, aliás, quando a gente faz essa transferência, aquilo que, digamos, as 15 primeiras normas do Código de Processo Civil de 2015 chama de normas fundamentais, são normas constitucionais como o próprio artigo 1º de Flagler. E aí, a grande possibilidade da gente pensar realmente uma teoria geral do processo. Havia uma discussão, eu acho que essa discussão ainda há, principalmente por parte dos processualistas penais, no sentido de que a teoria geral do processo ela é parcial. Ou seja, ela é muito mais uma teoria geral do processo civil do que do processo como um todo. E a gente tem uma preocupação muito grande em tentar traçar um caminho diferente exatamente para dizer que a partir dessa construção, desse modelo constitucional de processo trazido pela Constituição de 88, a teoria geral do processo ela pode ser reconstruída a partir de um horizonte principiológico. E por isso que o capítulo sobre princípios processuais é um capítulo tão longo para tentar levar a coisa a partir de múltiplos pontos de vista. Seria aqui a ideia de que é uma teoria geral do processo adequado a qualquer tipo de ciência que se queira democrática. E aí é o problema. Será que a gente pode abrir mão do pressuposto democrático? Será que eu posso deixar a democracia ser entendida como apenas uma adjetivação do conceito de Estado, do conceito de Direito? Eu cresci num ambiente universitário na graduação onde havia um professor titular aqui em Minas que exatamente dizia isso. Ele dizia gente, eu não sei para que vocês discutem tanto sobre democracia. Se a gente fizer um apanhado estatístico a experiência brasileira é muito mais autoritária do que democrática. Quer dizer, por que vocês não aceitam? Por que vocês não se conformam? Que dá para pensar o direito e o Estado para além do elemento democrático? E de certa maneira me incomodava muito essa fala. Ou seja, eu passei a tentar incorporar sempre uma tentativa de réplica a esse professor dizendo o seguinte não, não. Não dá para apartar. Não dá para abrir mão de um pressuposto democrático. Isso não é apenas um adjetivo. Isso é um elemento constitutivo do próprio conceito de Direito e de Estado. E aí dentro desse fenômeno é que surge para nós o grande desafio de pensar então a partir da forma adequada de lidar com os princípios como é que eu posso combater o positivismo jurídico porque ele ainda é um movimento que eu concordo Marcelo quando você diz olha ele está caminhando para o seu fim mas ele ainda é uma zona de conforto muito grande para diversos profissionais. O positivismo jurídico ele funciona dentro dessa zona de conforto de uma maneira muito simples imagina que a gente pode dizer o que você pode fazer e aí a fala não é minha a fala é por exemplo de Duranton lá na abertura do tratado de direito civil dele na formação da escola da exegésia quer dizer antigamente para eu poder falar de contraditório eu teria isso é o Duranton falando por exemplo de uma figura como o direito de propriedade no código napoleônico ele dizia não antes eu tinha que voltar uma discussão lá em Roma e trazer essa discussão a partir de diversas experiências e direitos comparados e agora eu posso abrir o código napoleônico e dizer olha meu filho o direito de propriedade é isso daqui porque está no artigo tal e o artigo diz isso eu poderia reduzir uma discussão tão complexa quanto a discussão do contraditório a dizer não olha leia o artigo 9º 10 e 11 do código de processo civil leia o artigo 5º da constituição em seu inciso e aí resumimos o contraditório mas exatamente o CPC de uma maneira extremamente interessante eu acho que nós podemos e devemos lê-lo e não só ele como todo ordenamento jurídico a partir dessa base principiológica ela vai ser o nosso referencial para continuarmos esse processo de degradação e de substituição ou de ruptura se a gente quiser pensar com relação a tradição do positivismo jurídico o grande problema é que quando a gente perde a tradição do positivismo jurídico e a gente abraça esse novo paradigma ele vai exigir de nós alguns esforços argumentativos porque nós estamos no momento ainda de reconstrução ano passado trabalhando acerca das teorias do processo mesmo em um semestre anterior na PUC uma aluna virou e falou o seguinte mas professor você já falou umas oito teorias do processo quando é que isso vai acabar quer dizer isso está acabando agora esta é a derradeira teoria do processo e eu falei com ela espero que não espero que não ou seja eu espero que a gente continue produzindo ciência e produzir ciência é exatamente continuar identificando falhas e desenvolvendo novas teorias se a gente chega na conclusão oi aí para de produzir exato a ciência morre com certeza aí você diz na truque é o direito conhecimento dialético sempre informação é melhor fazer exato perfeito deixa eu lhe fazer uma outra provocação amigo mas já seguindo aí uma das suas matrizes teóricas já declinado daqui do Ronald do Orkin você considera aí por essa matriz hermenêutica teórica direito como integridade que os princípios evocados frequentemente no código de processo civil sobretudo no capítulo das normas fundamentais eles nessa perspectiva reduzem a margem de discricionariedade judicial ao invés de ampliá-la Olha só eu acho Marcelo que tudo depende e a sua pergunta ela é muito 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 bem feita pelo seguinte sentido depende de qual é a matriz que nós estamos usando para falar sobre o conceito de princípios por exemplo o Manuel Atienza professor espanhol ele identifica que o discurso contemporâneo de princípios ele consegue encontrar quase 18 conceitos diferentes para trabalhar com princípios então por isso mesmo a gente precisa sempre lançar quais são as nossas bases para definir como se eu trabalhasse princípio a partir de um olhar como Robert Alex a resposta seria totalmente diferente mas como você me diz partindo da pressuposição da teoria do direito como integridade sim os princípios não são fatores de abertura semântica eles são fatores de fechamento eles são fatores que vão permitir que a partir da sua aplicação correta adequada levada a sério eu diria que nem só diminuir o espaço de discricionariedade ou até demonstrar a possibilidade de existência de uma teoria do direito ou de uma teoria da decisão sem esse espaço de discricionariedade eu acho que esse talvez seja o maior desafio porque nós estamos tão acostumados a pensar uma teoria da decisão que conjugue a discricionariedade ou que naturalize a teoria da discricionariedade que quando a gente retira ela muita gente fica surpresa e diz assim não, mas não pode tem que ter a teoria da discricionariedade tem que haver essa opção e não é bem isso eu acho que talvez esse foi um dos pilares com que Dworkin vai criticar e é a razão máxima para que o Dworkin vai criticar o positivismo jurídico como teoria antidemocrática quando ele diz é impossível que você diga que não há uma resposta certa porque me parece absurdo um juiz que possa produzir uma sentença onde ele elenque cinco razões para prender e cinco razões para absolver alguém ou seja isso não pode ser equivalente isso não pode ser uma decisão que foi feita a partir do jogo de uma moeda em que ele define no cara ou coroa se prende ou solta a coisa tem que ser vista a partir de um conjunto de responsabilidades sociais e institucionais muito mais forte e aí a teoria da integridade nos chama para essa responsabilidade institucional ou seja ela não está entregando para o juiz a responsabilidade nós e aí a ideia de redimensionamento do princípio do contraditório como muito como algo muito superior a uma mera bilateralidade ou seja é um direito de co-construção do provimento é um direito de influência é um direito de uma construção do procedimento cooperada é um elemento fundamental mais uma vez volto a tese do meu irmão Diel Nunes a respeito disso não dá para apartar o contraditório da cooperação e não dá para apartar os dois do próprio princípio democrático o Diário teve conosco na primeira temporada e fez uma exposição brilhante sobre viéses cognitivos inteligência artificial aplicada ao direito e me lembro que no decorrer dessa live nós comentamos a afinidade que temos nessas questões de cooperação contraditória e produção democrática do direito uma afinidade que penso partilho contigo também meu amigo eu queria aproveitar aqui o tempo que nos resta para lhe fazer mais duas provocações porque infelizmente o Instagram com o tempo é implacável é ele é cruel eu achei ontem que ele acendia uma luzinha pelo menos fazia uma contagem regressiva mas quando chega ele corta na alta me diga uma coisa você acha você acha que tem uma pergunta aqui de um dos nossos nossos telespectadores qual é o marco teórico do pós-positivismo eu já posso me permita aqui há diversos marcos teóricos podem ser adotados para o pós-positivismo mas eu acho que uma coisa é importante ser dita o pós-positivismo pós aí é além não é contra não se está negando a colaboração a influência o prestígio das correntes positivistas mas a gente precisa contextualizar o momento em que essas teorias foram concebidas quais problemas elas se propuseram resolver e tentar pegar dessa experiência histórica lições importantes para adaptá-las e resolvê-las para os problemas atuais o pós-positivismo é além do positivismo não é contra e há várias escolas hoje pós-positivistas mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso o que a gente pode entender por pós-positivismo ainda que você tenha para explicar isso é seguir uma linha teórica uma escola tá eu acho o seguinte eu particularmente eu acho que talvez a a a mente por detrás da ruptura com o positivismo jurídico aliás volto a mente por detrás da ruptura do positivismo como conteúdo filosófico econômico sociológico e etc é aí Wittgenstein ou seja quando Wittgenstein inaugura a dimensão da pragmática dentro da estrutura da linguagem ele joga por terra toda a ideia de que a gente pode reduzir conceitos a meros fatos sociais e que a dinâmica ela é muito mais rica do que exatamente a cristalização do conceito é daqui que por exemplo Duorquin vai pegar para lá no império do direito chamar o positivismo de um convencionalismo ou seja de uma teoria que tenta reduzir algo a um mero elemento fático e reduzir esse elemento fático a possibilidade de uma descoberta arqueológica radicada na intenção do legislador em algum documento histórico perdido como sei lá o corpus e os civiles ou alguma coisa do gênero o pós-positivismo ele vem a partir da perspectiva da dimensão pragmática da linguagem ou seja é um conjunto de teorias que quer partir do pressuposto que o direito não é apenas um problema fático ou seja que o direito é um problema teórico há uma divergência teórica e uma divergência mais funda acerca daquilo que nós estamos denominando por direito isso parece banal mas na realidade é o que escapa a dimensão do positivismo enquanto grande tradição e aí o próprio Duolkin vai dizer há uma confusão dentro do terreno do pós-positivismo entre qual é então a leitura que nós vamos fazer de direito ou seja há uma concorrência teórica em que cada uma está tentando apostar no que significa ler o direito a sua melhor luz a teoria da análise econômica vai fazer essa tentativa a teoria do direito como integridade vai fazer isso a teoria que reduz princípios ao universo de valores como Robert Alex vai tentar fazer isso a metódica de Friedrich Miller vai tentar fazer isso e diversos outros autores uma teoria da argumentação como eu citei há pouco Manuel Tienza e o Madeiro vão tentar fazer isso cada qual tentando problematizar qual é a função do direito ou qual é o papel que se possa esperar do direito na sociedade contemporânea e aí a gente precisa novamente voltar ao Koselec quer dizer o que o direito pretende resolver quais são os problemas que estão sendo impostos ao direito e que esse direito pretende solucionar e aí cada uma vai tentar explicar isso de uma forma diferente novamente a teoria da análise econômica vai trabalhar isso como a ideia de maximização de riqueza a teoria do direito como integridade vai tentar voltar essa discussão para ampliação de catálogos de iguais liberdades subjetivas ou de iguais direitos fundamentais outras teorias vão tentar preocupar com uma tentativa de resgate de uma unidade ética de uma sociedade e aí as vertentes vão variar no fim no fim eu costumo brincar principalmente com os alunos da graduação que significaria dizer hoje que se você quer assistir a um filme e você Marcelo sei lá gosta de filmes de ficção científica ou de filmes de ação você primeiro teria você primeiro teria que dizer para o seu interlocutor o que é um bom filme de ficção científica ou o que é um bom filme de ação quais são as hipóteses que sustentam esse requisito que norteia o bom filme de ficção para o mau filme de ficção ou seja aquela ficção científica charopada de uma ficção científica absolutamente genial esse é o problema sem uma teoria da constituição você não compreende o que é uma constituição sem uma teoria do direito você não compreende o que é e para que serve sem a teoria do processo o processo e a jurisdição não fazem sentido e mais não desgarramos o processo da jurisdição o que é ainda mais perigoso e mais complicado voltando a uma pergunta anterior que você me fez quer dizer há que se separar e a tradição histórica do positivismo muitas vezes ao reduzir como o professor Antônio do Passo Cabral com genialidade diz a uma vertente hiper publicista acaba por diluir a teoria do processo de uma teoria da jurisdição está na hora da gente fazer o serviço de retirada e de separação desses conceitos mas sem adotar uma ruptura radical olha o Pedrinho o nosso presidente nos acompanha grande Pedrinho grande abraço grande Pedrinho grande presidente um abraço diga lá Flavinho olha eu tenho uma última provocação a lhe fazer amigo e queria que você se possível também fizesse ao final alguma indicação bibliográfica sim claro qual seria a contribuição a colaboração da filosofia da linguagem na teoria geral do processo como é que você vê esse diálogo a invasão da filosofia pela linguagem e qual seria a colaboração a contribuição disto para a teoria geral do processo só para a gente se solidarizar eu já fui já ouvi as mesmas críticas que você ouviu mais hermenêutica de filosofia e menos processo não sei se essas duas fontes dialogam tão bem já ouvi as mesmas críticas não entendo bem e também por essa razão eu queria que você ao final dessa live com o brilhantismo que a conduziu até esse momento destacasse aqui a interlocução da filosofia da linguagem com a teoria geral do processo tá muitíssimo obrigado Marcelo eu diria o seguinte e aí eu preciso voltar a Wittgenstein na realidade eu entendo que a partir do momento que Wittgenstein é capaz de desenvolver uma teoria dos jogos de linguagem ele é capaz de demonstrar para nós que o direito é um jogo de linguagem vou preferir usar a expressão jogo de linguagem para o direito do que por exemplo o sistema como o lumaniano utilizaria até porque eu vou comungar da leitura tanto do Wurken quanto o Habermas farão do universo do direito no sentido de que o direito ele transborda as condições de se estabelecer como sistema ou seja o direito ele trabalha noquilo que a gente pode denominar como mundo da vida e por isso mesmo ele é elemento constitutivo da nossa linguagem é contingente talvez poderia ter sido diferente mas foi assim que as coisas assumiram principalmente após o fim da segunda guerra mundial e nós vamos assistir nesse cenário que o direito e aí a teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein começa a demonstrar para nós a possibilidade de pensarmos a existência de normas jurídicas que não sejam regras mas que também não sejam atribuídas a um elemento metafísico ou seja eu leio Wittgenstein como um dos grandes críticos de uma teoria metafísica até muito mais porque por exemplo Karl Popper por exemplo o radicalismo da teoria Wittgenstein com as investigações filosóficas convida a gente a pensar um mundo para além da teoria metafísica e eu radico toda a tradição do direito natural ainda a uma teoria metafísica seja a possibilidade de atribuir uma normatividade para algo que está além da gente seja uma divindade ou um conjunto de divindades como o panteísmo greco-romano seja uma razão que é elevada a enésima potência como no imperativo categórico de Kant ou o gás hegeliano e Wittgenstein joga a coisa para o terreno do nosso do nosso mundo da vida do nosso mundo concreto quando ele vira e diz o seguinte não existem normas que não precisam ser regras e nem por isso elas perdem a normatividade esse é o primeiro passo para a gente poder pensar a ideia de que princípios jurídicos não precisam retornar ao direito natural para que eles façam sentido e aí novamente a partir do momento que a gente vai lidar cada vez mais com a dimensão principiológica a partir até mesmo como Habermas vai usar aqui o Lawrence Colbert para explicar o estágio de desenvolvimento moral da sociedade ou do indivíduo nós vamos nos tornando uma sociedade de princípios é por isso que Duorque no Império do Direito utiliza como metáfora muito bem escolhida aquilo que ele denomina por comunidade de princípios não é uma comunidade de valores é uma comunidade de princípios nós entendemos que todos nós compartilhamos um conjunto de princípios fundamentais que dinamizam e ao mesmo tempo disciplinam toda a nossa vida isso é importante porque a gente tem que perceber que princípios não são normas supletivas como por exemplo uma tradição de Karl Larnitz vai tentar estabelecer nós estamos diante muito mais daquilo que é a gênese da nossa normatividade e por isso mesmo o segundo grande livro do Dworkin vai chamar uma questão de princípio ou seja tudo é um problema principiológico não é à toa que o Dworkin também tem um momento muito interessante no Justiça de Tobras onde de certa maneira ele é confrontado com as discussões sobre princípios e regras e ele vira já na década de 90 um tanto quanto surpreso dizendo o seguinte gente mas será que alguém ainda acha que princípios não existem quer dizer será que dessa conjuntura a gente precisa voltar numa discussão do final da década de 70 porque será que isso já não passou quer dizer todo mundo já não é capaz de compreender essa dimensão principiológica e mais todo mundo não é capaz de compreender que o direito processual acima de tudo enquanto um contingente de direito fundamental constitucionalizado é uma dimensão principiológica por isso mesmo tem um texto que eu escrevi com o professor Zé Emílio Omate que foi publicado final do ano passado início desse ano me foge numa obra coletiva coordenada pelo professor Dierle onde exatamente a gente está dizendo o seguinte as normas fundamentais não são apenas normas principiológicas elas são chaves interpretativas não dá pra gente apartar e simplesmente parar no capítulo primeiro e leu os 15 primeiros artigos como se eles ficaram pra trás do artigo 16 não o tempo inteiro essa carga normativa tem que nos acompanhar ou seja eu estou fazendo uma discussão por exemplo sobre os limites da fundamentação da decisão eu estou discutindo contraditório eu estou discutindo ampla defesa se eu estou discutindo sobre a tese da taxatividade mitigada no recurso de agravo de instrumento eu estou discutindo princípios processuais se eu estou discutindo sobre os limites da efetivação do artigo 139 do CPC nas tutelas satisfativas nós estamos discutindo contraditório nós estamos discutindo fundamentação ou seja não dá pra gente cindir não dá pra gente cindir tudo é uma discussão que remonta aos princípios que constituem o devido processo compreendendo esse devido processo como um feixe muito mais amplo de princípios então nós estamos falando de contraditório nós estamos falando de ampla defesa nós estamos falando de zonomia nós estamos falando de fundamentação e aí nós estamos falando também de razoável duração do processo nós estamos falando de economicidade e toda uma constelação de princípios como não associar a primazia do mérito com a construção de nova jurisprudência defensiva para dar um exemplo do diálogo das normas fundamentais com a aplicação prática e atual do CPC é uma consideração perfeita na minha opinião meu amigo a gente se encaminha para o final infelizmente e eu vou lhe conceder dois, três minutos para a gente para a gente se despedir já estão me pedindo aqui uma uma continuação dessa live eu fico muito feliz fico muito feliz considerando considerando o senhor Miyagi aqui Daniel Larussa a segunda live vai ser onde? Okinawa pronto vou fazer uma segunda live vamos lá eu queria tentar vou preservar aqui a live mas eu vou vou lhe vou excluir e lhe adicionar novamente para ver se a gente consegue pelo menos ter uma imagem fluida porque ela permanece congelada eu vou fazer uma segunda tentativa para ver se a gente consegue ter uma imagem em tempo real para que você possa se despedir tá certo? tá certo eu vou lhe retirar aqui da live e imediatamente lhe convido novamente para você se despedir tá joia? perfeito Marcelo perfeito vamos tentar aqui vamos ver se dá certo ok Marcelo oi me ouço a imagem aqui a imagem aqui não tá chegando mas já tô lhe ouvindo novamente tá conectando aqui minha imagem aqui ainda tá congelada ó mas tudo bem tudo bem amigo o que conta são as suas palavras sem nenhuma dúvida aqui a gente ainda tá pela aqui a minha conexão tá parece razoável e embaixo tem a informação de que ela tá buscando conectar contigo aham bom mas o áudio pelo menos já tá chegando e aí eu novamente vou perguntar aí meu amigo Beck Simone vocês conseguem ouvir o professor Flávio com tranquilidade? se sim já abrimos aqui para considerações finais ah o áudio tá legal pronto todo mundo me ouve todo mundo me ouve bem eu tomei uns tombos de conexão novamente tô com um galo na cabeça então pelo menos até bom que a a imagem tá congelada mas só já me disseram aqui que o áudio tá perfeito então queria isso aqui isso aqui importa pra você fazer as suas considerações finais e pra gente poder encerrar bem essa live que foi maravilhosa bom Marcelo muitíssimo obrigado a todo mundo que nos ouve participa do chat muitíssimo obrigado foi uma imensa alegria poder discutir com todos acerca do tema que constitui a minha paixão eu me apaixonei pela teoria geral do processo quando eu tava logo nos bancos iniciais da faculdade de direito e desde pequeno quer dizer desde pequeno desde ali eu dizia assim não é isso que eu quero dar gostei desse negócio eu quero me aprofundar e aí essa oportunidade de ter esse convite do Marcelo pra bater um papo com todo mundo acerca disso pra mim é fundamental pra mim é uma alegria sem comparação é um tema que eu acho que se o Instagram nos permitisse e a agenda nos permitisse a gente ficaria discutindo aqui até sei lá altas horas da noite então gostaria de convidá-los a pensar exatamente esse direito processual e essa teoria geral do processo a partir desses moldes reflexivos eu acho que acima de tudo é a grande contribuição que esse livro o nosso manual de teoria geral do processo meu do Alexandre de Hélio ele tem por objetivo é tirar a gente do lugar comum e lançar aqui o convite pra gente pensar e a partir dele continuar uma etapa reflexiva do Orkinian na mente é o romance em cadeia esse é só mais um capítulo da história da teoria geral do processo que a gente tentou fazer parte e a gente ainda espera poder aqui contribuir muito com essa discussão e convidá-los a contribuir escrevendo na sequência da gente muito mais do que encerrar o capítulo a gente quer deixar a história aberta pra que os nossos ouvintes se sintam aqui aguçados a buscar um pouco mais é isso meu amigo muitíssimo obrigado obrigado a você a casa é sua volte sempre foi um prazer conversar contigo sobre a teoria geral do direito e sobre a teoria geral do processo eu tenho certeza suas palavras alcançaram muitos alunos e tenho certeza que as suas reflexões auxiliaram esses mesmos alunos a pensar mais criticamente o direito então por isto eu já lhe sou novamente muito grato não grato sou eu espero que com o fim desse isolamento nós tenhamos oportunidade de seguir dialogando presencialmente talvez em alguma banca com certeza vai ser uma honra vai ser uma honra acredito eu já antecipo que eu gostaria muito que você pudesse me honrar na avaliação por exemplo de alguma dissertação dos meus alunos de Guanambi será um prazer conte sempre comigo conte sempre comigo digo mesmo assim que esse período passar vou marcar alguma coisa aí porque eu sou fã das ferramentas das redes sociais acho que são instrumentos importantes para a gente divulgar conhecimento mas acho que o mais importante ainda é o abraço vou lhe dar um abraço sincero quando a gente tiver a oportunidade do primeiro encontro para debater a teoria geral do direito a teoria geral do processo meu amigo registro aqui meus agradecimentos reiterando o convite para que você volte numa próxima oportunidade a gente tem muito o que discutir nós temos muito ainda o que aprender contigo tá bom? fico à disposição Marcelo muito, muito, muito obrigado e parabéns por esse projeto tão bonito que você está tocando aqui no Instagram muito obrigado muito obrigado um abração abração a todos valeu pronto pessoal encerramos mais uma live dessa vez com um pequeno probleminha técnico mas que não nos impediu de ouvir as considerações super críticas atuais importantes do professor Flávio espero ter colaborado com seu aprendizado sigam firmes aí com os estudos um abraço a gente se vê um abraço e aí um abraço